Calma Rulo, fica de boa Eu sei o que você tá pensando, tá bom amiguinho? Pra falar a verdade, você me lembra muito o meu pequeno Squirtle No começo ele não confiava nem um pouco em mim E atualmente você viu, ele é um Blastoise muito poderoso Eu entendo que você não confia em mim ainda E pra falar a verdade, eu não te culpo Eu sei que pode ser difícil confiar em mim por enquanto Mas olha, a gente é parceiro agora Não importa o que aconteça, eu vou estar com você Então pode ficar calmo Com o tempo você vai aprender a confiar em mim, Rulo E eu te garanto que a gente vai ser parceiro muito forte Um dia você vai evoluir pra Mucário Eu entendo que você precisa de um tempinho pra pensar Mas não vamos ficar aqui nessa chuva não, tá bom? Vamos lá no centro Pokémon, vem Vem cá, Rulo Já passou a chuva Mas é mesmo assim, não é bom você ficar aqui fora, tá bom? Tudo bem Com o tempo você vai aprender a confiar em mim, tá bom? Vai querer voltar? Vem Beleza, vamos lá Pode ficar assim Eu não te culpo por não acreditar em mim ainda A gente se conheceu faz pouco tempo e... A jornada ainda vai ser longa Mas eu prometo, você vai evoluir Você vai ficar forte Só precisa de tempinho pra você se acostumar Tá bom? Boa noite, Rulo Ah, e não esquece que eu te falei, tá bom? Aê, finalmente cheguei Minha jornada errou, hein? Tá, onde será que eu vou pegar o meu primeiro Pokémon? Não sei muito bem o que eu tenho que fazer aqui Tá Ah É, parece que o professor é ali Será que eu posso... Ah, vai Ah, pessoa Opa, tudo bem? Ah, oi É, eu não sei muito bem como me apresentar Porque eu sou novato, mas... Que... Só sobrou essa Poké-Bola, né? Bom, vem aqui, rapaz É, você vai querer começar uma jornada Poké-Bol? Aham Muito bem, então É, só... Eu sinto muito, mas vieram dois treinadores aqui Alguns dias atrás Um deles morava aqui na cidade Eu conhecia E o outro era o campeão de canto Aí... Aí eles pegaram a... As Poké-Bolas, né? Então... Só sobrou o Tartic Que é o tipo fogo Tartic? Tá, pode ser O Trenko, ele... Que era o tipo planta Ele fugiu Eu não sei onde ele foi Acho que eu prefiro até o Toski mesmo Eu prefiro Poké-Bolas de fogo e de gelo Ah... Tá Aí Consegui Pô, pegou o Poké-Bol, né? Parabéns Agora é só você sair e ver a sua jornada Entra, me dá essa Poké-Bola aí Ah, tá Eu tinha escondido pro Sasuke não pegar ela Mas ok Tá bom Valeu, eu vou... Peraí, você pegou as suas Poké-Bolas normais? Pra você capturar a Poké-Bol? Não Pega aqui nessa estante do meu lado Não vai devolver a outra Poké-Bola, né? Pelo amor de Deus Aqui Toma Obrigado Eu não preciso dela por agora mesmo Ah, tá Eu quero ver logo Os Poké-Bons que você capturar Vão ser enviados pra cá Você pode carregar até 100 Poké-Bons com você, tá bom? Tá bom Boa sorte, rapaz Tá, valeu Agora conta que o Toshki não veio pra mim agora Pronto, agora É só pegar minhas coisas e me mandar Tá Bom O que eu já peguei? Olha a hora que eu encontro aqui Quem que é você? Ah Eu sou o Steven, você me conhece muito bem Ou deve conhecer, não sei Caramba, campeão de Owen? É É Eu mesmo Nossa, o que você veio fazer aqui? Ó Eu vim aqui só Recuperar meus Poké-Bons Mas se você quiser uma batalha eu gosto Ah, beleza O meu problema é que eu Se eu puder batalhar com os Poké-Bons que eu usei em canto Ah, pode ser Quer batalhar aqui mesmo? Não, eu acho que tem um lugar melhor Tudo bem Bom Já sei Eu vou levar Vou dar um jeito De te levar os três aqui Peraí Pronto Tem algum Pokémão que voa? Ih Tenho Deixa eu só ver com o que eu vou fazer Uma coisa Estão todos de boa Estão todos de boa Bom Me acompanhe Se você conseguir Lógico Aqui atrás tem um lugar bom Aqui, ó Hum, é legal Gostei Bom Então peraí que eu vou querer soltar aqui o Riolo O Electrack e o Taylor Peraí Bom, pessoal É Eu quero que vocês prestem bem atenção Nessa batalha Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela Principalmente você, tá bom, Riolo? Muito bem, Steven Vamos começar Tá bom Já que a região é a sua Eu vou deixar você começar Tudo bem Eu vou soltar um que você já deve conhecer Ou não Caramba O Metagross é sambante Tá Estilo metal Vamos lá, Arcanine Agora vai Flamethrack Boa Extreme Speed Mirekui Vamos lá Flamethrack Vai, Arcanine Você consegue Mandou bem Arcanine Boa Skarmory Bom, não vou precisar trocar Thunderfang Thunderfang de novo Não vai atacar não Não vai atacar não, Steven Não vai atacar não, Steven Não deu pra mim usar mesmo, cara Entendi Flame Burst Finalmente Flame Burst de novo Vai, Arcanine Boa Vou trocar só pra dar um pouquinho mais de graça Vai, Piddy Boa jogada Wing Attack Wing Attack Wing Attack Vai Escapa essa confusão Tenho que ser de power O Piddy está confuso Grave Bird Pelo menos eu não consegui acertar Ele tem que ser de power Tá, vai então Venossauro Vamos lá Petal Dance Vou tentar fazer uma coisa Eu acho que ele tem desvantagem Vamos lá Takedown Olha, foi bom Petal Dance De novo, vai Deixa eu fazer o meu Pokémon do trabalho Vamos lá Vamos lá Tá confuso Vai, Takedown Tá, acaba com o Petal Dance Tá, acaba com o Petal Dance Tá, acaba com o Petal Dance Boa Boa Linda Um Agro Caramba, boa Venossauro 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 O que que é isso que é esse Pokémon aqui Aparentemente tipo fantasma Foi mal, Venossauro Ah não, funcionou Ah, errei Não dá pra acabar com vocês Então vai assim mesmo Ah Beleza Valeu Danossauro Vai ele Vai, Raiju Vamos lá Thunderbolt Revenge Não afeta Não afeta E tipo Será que é esse Pokémon Ah, entendi Ele deve ser tipo terra e fantasma Bom, vamos lá Agora Revenge Boa Parabéns, você ganhou Caramba Caramba Vou admitir Eu usei uma ordem errada ali Na hora Mas Nossa, mas você é forte Steven Não Eu achei que você seria fraco demais E eu Abaixei um pouco agora Hum Mas caramba Eu queria ter usado minha Blastoise Esse daqui é o meu mais forte Tá, eu te vejo Outro dia Quando você tiver com os Pokémon A gente vai travar a batalha de novo Beleza, então Esses Pokémon aqui um dia Vão conseguir te derrotar também Te garanto Foi uma ótima escolha Valeu Tá, então Até o próximo encontro Até Bom Beleza Valeu pessoal Vocês lutaram muito bem Aí Agora quanto ao Riolo E aos outros Valeu Golem Valeu Arcanine também Muito obrigado Venossauro Pirute Eu te garanto que você vai ficar forte que nem aqueles meus Pokémons Você vai ver Nunca vi Nunca vi O que é esse cachorrão aqui? Eu que tenho Não vou brincar com ele não Quero treinar mais um pouquinho o Riolo Antes de sair O Neck Tracking no meu vídeo Eu já nem tentava Vou voltar lá pra rota anterior Lá tinha um Pokémon mais fraco Acho que o Riolo aguenta lá Caramba Só aparece um Pokémon forte aqui Ah, finalmente Badeu danado Preciso curar eles E aí mano Ah, oi Seu nome é Sasuke né Ah, aham Sou eu Eu sou novato aqui Você Eu sou o campeão de canto Querendo ou não Então eu não sou tão novato Tá, prazer conhecer o Sasuke Eu vou parar de Nossa, tô muito tímido Tá, vai Eu sou um fã seu Basicamente Ah Você assistiu a luta Que nem o Kallen Eu assisti todas as lutas Foi muito rápido aquilo Ah, valeu Ah, a gente já pegou Algum Pokémon novo? Ah, só tô com Esses três atualmente Caraca Eu já tenho Três Eu só consegui o Torsk inicial Eu não tô achando mais nenhum Pokémon Parece que fizeram a limpa aqui Caramba, esse Torsk A gente vai ver ele Nunca tinha visto Só vi o Mudkip E acho que o Trickle também Eu já vi ele É, ele é meio tímido também Hum Ele é bonitinho Aham Ah Tá Provavelmente não vai aceitar Eu sou novato Tá Você quer ser meio que meu treinador Porque eu sou novato E a gente pode ir junto na jornada Sei lá Pra falar a verdade Eu prefiro viajar sozinho Ah Mas eu posso dar umas dicas Assim Vem cá Ah tá Minhas Pokéballs estão aqui Sobre o que você queria dica? Ah, não sei Eu não sei usar muito bem ainda Level 9 Provavelmente ele vai ganhar Você não tem que se preocupar com nada Pronto Não é difícil Uma batalha Pokémon É só você ter estratégia Tá, deixa eu tentar Ahn O Zieber Tá, agora os Scratch O Zieber de novo Se ele ficar pegando fogo Eu acho que eu ganho Tá, os Scratch É, não deu Foi quase Ficar dando golpe aleatório Não funciona Meu amigo Vem cá Nossa, eu acho que eu achei um lendário Hã? Sars Vem cá Ele tava por aqui Hum Só delirando Meu amigo Não Eu vi ele voando aqui Eu juro Cadê ele? Olha ali Isso seria lendário É aquele bicho de novo Ah, droga Eu tava com o Piddy Agora há pouco Aquele Pokémon Eu vi ele agora há pouco Eu vi ontem Ele tava lá na cidade da frente Caraca Que maneiro Se eu tivesse com o Piddy Bom, não dá nada não A gente não pode A gente não pode atravessar aqui E aí pro outro lado Vai ser difícil ser um Pokémon Bom, o que você vai fazer agora? Ah, eu tava tentando Upar um pouco meus Pokémon No caso, meu Pokémon Ah Meu Deus, eu nunca achava Ó, você teria que procurar Pokémon Tipo planta Pra terminar um Tórtico É O que é isso daqui? É o mesmo Então acho que tem vontade Entre um Mas Jesus Cristo Que Pokémon que é esse? Tá, deixa eu tentar achar Algum tipo planta Que seja Lever comparado ao Tórtico Pelo menos Você é? Ah, será que pra ali tem? Droga Acho que é muito alto Já sei Você quer batalhar comigo? É, como? Ué, batalhando Ué Treinar sempre bom Tá, vai Beleza Esse é o Espírito Vai, eu não vou usar o Riolo de cara Vai o Tailor Ahn Primeira pessoa que não me perguntou Por que o teu cabelo é azul Tá Mas já perdi Ok, beleza Nossa Valeu, seu povo Tailor de Devil Valeu Tá, vai de nada Essa cobra aqui Aê, finalmente Ahn Cara, fizeram uma língua realmente por aqui Isso que dá para chegar atrasado Meu esquema atrasado é incrível Minha vida é complicada Tá, level 18 Deixa eu recuperar meus pequenos Aqui Retornar o meu neck track Isso é nível Tá, vai Aqui Rapidamente não vai ser bom Vai, rolo Esse daí parece, eu acho que é tipo normal Palma de força Ah, 16 não Uma palma de força Eu acho que eu achei uma loja Pokémon Só que Ué, tem toda a cidade Uma loja Pokémon Aham, só que eu tô conhecendo essa aí É, não tem ninguém lá Deixa eu ferir Aguenta aí que eu tô me ocupado Tá bom É um treinador Elec track 18, meu Deus É só duas anos Beleza, vai Tailor Não, não, não Ataque rápido Boa, Tailor Tá, acho que tá na hora de capturar uns Pokémon novos Só que eu tô, acho que não vai funcionar Boa, Tailor ficou forte Se esse treinador foi lá e vou baixo, acho que é possível Bom, eu já vou ter que me mandar É que essa cidade aqui já deu o que tinha que dar Hã? Hum, eu recomendo que você pegue algum Pokémon antes de você avançar pra feitar o Birdwoods Cadê você? Pra capturar qualquer um, vai Deixa eu tentar isso Boa Tá, onde tá? Ah, como é que é? Ah, como é que interessa é um Shemp? Meu Deus Não tá, não vai dormir Boa 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 meu deus não sei onde você está corre e corre aqui ó esse pokémonzinho aqui eu acho que dá pra você vem cá tenta capturar ele acho que eu vou tentar upar meu irmão ó é uma bocinta capturou com o pokémon você não vai conseguir viver com o sol do torch tá vai vou tentar tenta capturar e foi boa também é de quase impossível não ir ficou com pouca vida choveu zigue-zague zigue-zague legal legal normal chover é um lugar onde tem muita chuva realmente bom então tchau ps tá tão seco né ah tá só vou recuperar aqui os pokémon eu espero te ver outro dia e tentar batalhar com você com os pokémon mais forte tenta aí eu tô indo pra conseguir seguir em ginásio então falou pra você eu vou ficar ocupando meus pokémon droga eu tenho que ir bom agora o que me resta é pra petalberg woods não esse daqui se eu não me engano parece um tipo vai o eletric eu quero treinar o eletric ele não aprendeu nem um golpe tipo elétrico ainda um golpe tipo elétrico vai ser muito útil pra mim hum o bichinho tem recover eu acho que é isso vai boa deu 12 ele não tá aprendendo nenhum golpe aqui em petalberg woods eu espero que tenha eita parece que eles minum ah cara que pode ensinar golpe não cara cara nível 10 vamo lá taylor eu ratatá picada picada de novo vamo lá ataque rápido boa um dos toques legal ae boa finalmente um golpe decente wing ataque vou dar um clique mas tudo bem mandou muito bem taylor a próxima batalha é sua riolo ainda bem que eu não coloquei o riolo esse dos toques ia dar um problema vamo lá só tentei mais treinador ali ali tem outro vamo nossa senhora que é espantalho um pij meu doido nem vale a pena vamo vocês estão cheias de espantalho aqui jesus cristo nível 9 vai ca torpe Força, palma de força! Boa garoto! Ataque rápido! Um Venonati! Palma de força! Ah, não vai ser muito efetivo! Hum, não vai poder mais dar um palma de força por um tempo! Boa! Para-se! Vai ter que de ataque rápido! Hum, colocou pra dormir! Maldito! Vai Riolo, você consegue acordar! Vai Riolo! Vamo lá Riolo! Vamo lá Riolo! Vai ter que ir electric! Ataque rápido! Vamo lá! Consegue electric! Assim vai dar! Eu acredito! Hum, vai! Poison é bom! Boa! Um Cadabra! Vou voltar lá no centro Pokémon e recuperar! Beleza, agora eu acho que só falta uma treinadora! Ah não, tem outra ali agora! Esse aqui é um? Spearow! Não, eu não vou tentar! Ah tá, que susto! Nível 11! Um! Um... Caterpie! Vamos lá! Palma de força! Ah, que só foi de boca pra ele! Não é descartável, mas ainda assim não usaria tanto. Eu acredito em você, Riolo. Vai, Riolo. Vai, Riolo, acredito. Palma de força. Mandou bem, mandou bem. Tá, mandou bem, mandou bem, mandou bem, valeu. Boa. Vamos acabar com isso logo, Tailor. Aqui tem muito Pokémon do tipo inseto, então o Tailor tá dando festa. Esse Pokémon aqui, eu não vou tentar com eles não. Vou voltar lá de novo. Agora só falta você. Nível oito. Tomara que seja bom. Palma de força. Vai, Riolo. Agora dá. Boa. Hum, ficou com Poison. Vídeo. Palma de força vai ser, não vai ser muito bom. Beleza. O que é o Psycho? Está perdendo muita brincadeira de Foison. Caramba de força. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá. Sandler Waze. Valeu muito. Vem ataque. Agora o Telo faz a festa. Eu não tenho tempo pra voltar lá e pegar um Pokémon. Depois eu luto com você, maluco. Aquele cachorrão de novo. Eu precisava urgentemente que o meu Electrike prendesse um golpe elétrico. Ia me ajudar muito. Mas já tá bom. Vou batalhar com aquele cara lá da entrada. Eu vou ter que focar bastante no treinamento do meu Riolo. Essa floresta ajudou muito o Tailor. É de uma forma que eu não esperava. Ele tá nível 18 já. 19! E o Riolo tá nível... 16, tá? E o Electrike não tá conseguindo par muito. Relaxa, Electrike. Você vai ficar forte. Vulpix. Vamos lá. Vai que dá. Ataque rápido. Boa. Agora um ataque rápido e boa. Koffing. Meu Tailor foi pro nível 20. Olha isso. De volta vai Tailor. Um ataque crítico. Vamos lá. Um ataque. Mandou muito bem. Riolo nível 19. Boa. Eu vou ter que focar bastante no treinamento do Riolo e do Electrike. O Electrike ele tem urgentemente que aprender pelo menos no Jogo do Trovão. Bom, eu vou descansar aqui um pouquinho daqui pela cidade. Pra aproveitar vou ter que perguntar um negócio pro Professor Birch. Depois eu pergunto. Vou dar uma relaxada. Ai ai. Tchau. Tchau.